Bem-vindos ao Mais Joppa do Preto. No programa de hoje eu trouxe séries de Star Wars, mas séries paralelas de Star Wars. A gente tem a linha principal, que tem Darth Vader, o próprio Star Wars, a Doutora Afra, os Caçadores de Recompensa, que vão dar a linha cronológica principal, a continuidade principal que a Disney está trabalhando. Em paralelo a isso, vão sendo lançadas várias edições especiais, mini-arcos, às vezes maxi-séries de 15 partes, como uma das que eu vou falar, ou então séries mais fechadas de poucas edições. E são elas justamente que eu trouxe, o Legado de Halion, Star Wars, Cruzador Estelar, que já foi lançado faz um tempo, mas eu fiquei meio assim, de comprar e tal, ela é fraquinha mesmo, mas enfim, tem algumas histórias interessantes, vai se passar, vai... É uma antologia de contos, basicamente, que vai amarrar vários momentos da cronologia de Star Wars. E Oda, que é uma mini-série, ou uma maxi-série em 10 partes, que foi lançada nos Estados Unidos, aqui está a primeira parte, que tem as 5 primeiras edições, e Han Solo e Chewbacca, que quase foi a ideia, né, o Lorenzo, que tem o canal Fatos 21, procura, ele fala muito sobre Star Wars, e ele comentou que era para ser o roteiro do segundo filme do Han Solo, que acabou não sendo gravado, mas é uma história bem interessante, que é em 15 partes, né, 15 edições nos Estados Unidos, aqui a gente tem da edição 6 a 10, então estamos bem na metade. Enfim, tem várias mini-séries que estão sendo lançadas, e eu trouxe essas, que foram mais, de certa forma, mais ou menos recentes. O Legado de Halion, que eu quero começar por ela, é do Ethan Sachs, é um autor que tem um trabalho, algumas coisas interessantes que ele vai trazendo, principalmente nesse universo Star Wars, desenho de Will Slyney e as cores de Rachel Rosenberg. O que ele vai contar, na verdade, é a história desse cruzador estelar Halcyon. É uma nave enorme, que tem mais de 300 anos, passou pela história da galáxia, desde a Velha República até a Nova República, enfrentando a Primeira Ordem e tal. E nessa mini-série, que foi lançada em 5 partes nos Estados Unidos, está toda copilada aqui, a gente vai acompanhar uma viagem nesse cruzador, acompanhando, na verdade, um grupo de personagens no momento da trilogia mais recente, onde a gente tem a ameaça da Primeira Ordem, especificamente. E é durante esse momento ameaçador da Primeira Ordem, que vem um grupo de piratas, ele chega no cruzador Halion e fala, olha, vocês têm algum espião da resistência, que são os novos rebeldes, a resistência contra a Primeira Ordem, e a gente vai, ou vocês mandam esse espião para a gente, e a gente vai entregar para a Primeira Ordem, ou vocês vão ser, ou a gente vai abordar a nave. Nessa ameaça que a gente vai acompanhar, que vai ser a história, não sei se é uma história principal, mas a história que vai conectar tudo, a gente vai ver um carinha, que é um robô, na verdade, que vai contar várias histórias que aconteceram na nave, que mostraram a sobrevivência da nave ao longo de vários e vários anos. Aqui, logo no comecinho, na verdade, que um velhinho e a sua neta vão ser levados para esse robô, esse robô aqui, que está aqui atrás, e ele vai contar várias histórias nesses 300 anos. A gente tem uma história se passando na Velha Ordem, na Velha República, 265 anos no passado, quando a nave ainda era nova e estava sendo atacada por piratas, os Nihil, esses Nihil também vão ser mencionados mais para frente em outra série, acho que foi em Star Wars que eles aparecem. Depois, na segunda história, a ameaça dos piratas está cada vez mais presente. A capitã resolve fazer um plano para atravessar o sol, ou usar o eletromagnetismo do sol que eles estão perto para tentar se livrar dos piratas. E aí a gente tem uma história que se passa com a Aura Singh, já no período da primeira trilogia, e aí vai, cada edição a gente vai acompanhar histórias diferentes. A mais fraca, tem algumas histórias bem legais, a primeira eu achei legal, a segunda também, a mais fraca é a terceira que vai mostrar o Anakin e a Padmé de férias. Basicamente é isso. E aí, nossa, me lembrou muito o Ataque dos Clones, que foi o filme que eu mais detestei, da série toda de Star Wars, falam tanto da primeira, dos filmes mais recentes, mas assistir o Ataque dos Clones foi muito difícil. Um romance muito forçado, um romance muito bobo. Enfim, e aí, ao longo das histórias a gente vai acompanhar, tem até o Lando aparecendo, é uma possibilidade de várias referências de personagens de toda a cronologia de Star Wars. Bem, uma das séries, a primeira que aparece esse book, é justamente sobre a Velha República, que está saindo, saiu principalmente em livros, depois tem quadrinhos saindo, mas esse eu não estou acompanhando. Enfim, fraco, fraco mesmo. Acho que não vale a pena, só se você for muito fã de Star Wars. Depois a gente tem Yoda. Yoda, como eu disse, é uma minissérie em dez partes, que vai mostrar histórias do Yoda, né? Ele é do Kenan Scott, com o Jody Houser nos roteiros, Nicole Leon e Luke Ross na arte, então a gente já tem uma arte muito melhor. E o Donald Sanchez Almara, com o Nolan Woodard, fazendo o roteiro, fazendo as cores. Esses são vários arquinhos fechados do Yoda em várias missões, enquanto ainda estava no período da Alta República, até chegar nas guerras clônicas. É interessante ver o Yoda, porque a gente tem ele quase como uma figura mística no Star Wars. da primeira vez que ele aparece, aquele bichinho verde que fica nas costas do Luke Skywalker, ensinando ele, aquele boneco. Depois, na trilogia, que não é mais nova trilogia, mas na trilogia prequel, que mostra o Yoda numa luta bizarra, super ágil, ao mesmo tempo ele para e começa a mancar. E tem... Criou-se uma ideia desse Jedi, que é de 900 anos, que é a pessoa mais poderosa de toda a ordem, que nunca vai ter alguém igual. Só que nunca mostrou isso de verdade. Sempre foi apenas uma lenda em volta. E essas missões vão trabalhar muito essa questão do mestre em busca da paz e, precisando usar a violência o mínimo possível, ele tenta conquistar as pessoas pelo seu exemplo. A primeira história vai se passar num planeta distante, ele fica isolado nesse planeta para ajudar uma população. É uma população que vive em guerra com uma outra, que eles são de cores diferentes. Um é vermelho e outro é verde. Um é mais tecnológico, o outro é mais... menos tecnológico. Eles têm uma tecnologia um pouco diferente, que vai remeter, talvez, a uma questão mais de aldeamento. Mas, no fim, a ideia é mostrar o quanto os dois povos podem viver juntos. Eles precisam viver juntos para ajudar o mundo... para continuar vivendo no mundo deles. E depois, o segundo arco, ele avança um pouquinho mais no tempo, ainda no passado, mas vai mostrar o Kondi Doku, ou Kondi Dokan, como foi traduzindo aqui no Brasil. E essa... meio que a trajetória, explorar um pouco mais esse passado, o Yoda, que foi mestre do Doku, e essas relações, mostrando, inclusive, a influência que o Doku tem nos seus... nos seus padawãs, e como o Doku nunca aceitou muito bem a forma do Conselho Jedi, e ele vai acabar caindo para se transformar num Sith. É legal, é bem interessante, mostrando, mais uma vez, questões de grupos, de brigas étnicas, mas como esses conflitos podem ser transformados, e eles devem ser transformados. O ódio que se mantém, ou que é levado ao longo do tempo, isso aí só vai produzir medo, ódio, e conflito, e guerra. É interessante, porque acaba trazendo, querendo desenvolver justamente essa ideia da Ordem Jedi, de uma força não belicosa, de uma força mais filosófica, e até religiosa. Enfim, Yoda. E o Han Solo e Chewbacca é a aventura propriamente dita, a gente tem o Mark E. Guggenheim nos roteiros, David Messina, Paul Frye, na arte, e as cores do Alex Sinclair. Na edição passada, a gente vê o Han Solo e o Chewbacca ainda nos seus primeiros anos de amizade, mas eles acabam se separando com a Millennium Falcon sendo roubada, o Chewbacca sendo preso, o Han Solo sendo jogado, sendo abandonado no planeta. Nessa edição, a história vai começar justamente com esses três personagens separados, buscando uma reunião. mais na trajetória para conseguir, para conseguirem se reunir, eles vão causar muitas confusões. Aí tem participação especial da Mascanata, do Grido, do Jabba, uma busca por um item super valioso, que é quase um McGuffin, que fica dentro de uma urna, que eles vão descobrir que é uma outra coisa, muito mais poderosa, e que até coloca em xeque a ideia do Han Solo e do Chewbacca. Eles não são caçadores de recompensa, eles são trapaceiros, sim, eles são anti-heróis, mas eles têm um código de ética que não vai permitir que armas de destruição em massa caiam em mãos erradas. E aí eles preferem não lucrar e até se arriscar, ao invés de entregar essas armas super perigosas para determinadas pessoas. É divertido. Essa história do Han Solo e do Chewbacca realmente é bem interessante. O Yoda é bem envolvente. O Yoda é legal pela forma como desenvolve o personagem e a própria ordem Jedi. E o legado de Halcyon ele tem uma proposta bacana, tem histórias legais, das cinco edições, eu gostei de três, então está num lucro, assim, mas no fim ela não é, não vale a pena também ir atrás com tanta vontade. Enfim, essas foram séries recentes, paralelas de Star Wars, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, sentem o aparelho do próximo Facebook, me sigam no Instagram, arroba o próximo lugar, onde falam sobre filmes e séries. Tem link da Amazon, qualquer compra link da Amazon me ajuda bastante, ajuda bastante a trazer sempre coisas novas, sempre coisas diferentes para discutir aqui. tem também o Fortaleza Quântica, o podcast um dia, amigos meus, a gente compara sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, procura o Spotify, acorde de qualquer outro agregador de áudio, e comente, se estão lendo Han Solo, Chewbacca, Yoda, Legado de Halcyon, as séries Star Wars, a gente com vários comentários. Enquanto isso, bem, me siga por todos os lugares, comente aqui, e até o próximo episódio, e bons quadrinhos.